O que é isso? Me solta, me solta, me solta! Olha galera, eu vou ter que ir embora, eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vou embora, tá bonito demais, então eu vou tocar uma saideira pra vocês pra continuar essa linda festa com a banda Beijo Apimentado, vem comigo assim, ó! Quem conhece essa? O DJ tá com contato, dela no hotel, então ligar pra ela e chamar ela pro motel, então ligar pra ela e chamar ela, vai! E aí? Então tu pega o telefone, desloqueia a tela, vai no seu contato e procura no mesmo tempo pra ligar pra ela, vai ligar pra ela, que hoje deu mal vontade, desloqueia com ela, tá bonito demais! Mas hoje deu mal vontade, desloqueia com ela, então tu pega o telefone, desloqueia a tela, vai no seu contato e procura no mesmo tempo pra ligar pra ela, vai ligar pra ela, hoje deu mal vontade, desloqueia com ela! Deu muita vontade, deu muita vontade mesmo, vou passando a bola pro meu amigo, alô Marcelão, Marcelão! Coisa boa, rapaz! Bonito demais, rapaz, deu pra cansar, deu pra suar, foi bom demais marcar presença aqui com você, ó! A bola é sua, segue com tudo! É o baile da Beijo! Com certeza, valeu galera! Bora tirar uma foto agora gente, bora tirar uma fotinha!